Se eu não soube, eu não soube, eu não vou sair Já não sabia bem, que eu não estava até Com a cara de crise, com o meu mulher Já não sabia, foi eu, não vou dar conta de Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Eu não tenho dinheiro, eu não sei ver o que aconteceu Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Agora só vou lá, não vou passar Ele vai lascarras, pelos�巷inas do Carvajama E me dirijo, eu não é meu nome, eu que eu soube E me dirijo, eu não vou sair daqui Eu não soube, eu não vou sair daqui Eu não soube, eu não soube, eu não eu não were Eu não soube, eu não sei, eu não sei E me deriva, eu não vou sair daqui Que chato, meu chão Eu não fazia tempo E eu andava perto Com o pé da minha Muitos meninos com o neve Só que eu viajou Não há nada no caminho Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Não tem dinheiro, não tem dinheiro Que tá show Tudo bem, nada que eu perdi Jogava o outro Agora eu vou lá Quando tá show Minha da fé Eu quero aqui pra cá É sempre um Deus Porque eu ceiro Rio Que tá vindo até oaval É sempre um céu Que tá mítico artists Porque eu ceiro É sempre um desac licença É sempre um ensaio Eu tô conhecendo Eu tô conhecendo Eu tô conhecendo É sempre um desac Need É sempre um desacetado Porque eu ceiro Como eu ceiro konnten É sempre pra cá Me diz É sempre um desaceno Você pode chamar as pessoas de parceiro?